Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estou de volta às telas do YouTube Por que gente? Por que? Já tive tantos bate e volta, tantos vai e volta aqui no YouTube Mas eu sempre volto Mas vamos lá Primeiramente, se vocês ficarem escutando os barulhos, gente, meus sobrinhos estão brincando lá em cima E eu não podia deixar pra gravar mais esse vídeo outro dia Então vai ser assim mesmo Pode ser que atrapalhe um pouco vocês Mas é isso, voltei E por que eu parei, gente? Eu parei no YouTube dessa vez Porque eu tava passando por uns problemas, assim, chatos, sentimentalmente, né? Tava tendo algumas crises de ansiedade O negócio tava, assim, bem tenso, tava chato E eu tava começando a me perder aqui no canal Eu comecei no canal com decoração, com DIY Foi onde o meu canal... Não, não comecei com decoração, comecei com maquiagem Meu primeiro vídeo viralizou com reforma A reforma do quarto Quem tá aqui desde dessa época, fala aqui embaixo pra mim, que eu quero saber E aí eu comecei a postar mais vídeos relacionados à reforma Reformei a cozinha, reformei aqui a sala, a gente tirou a porta de garagem Tudo isso Só que aí eu sempre tive inconstância no canal Meu problema aqui no canal sempre foi inconstância Eu começava a postar muito bem, mas depois eu dava uma desanimada e parava E aí nessas idas e vindas eu fui desanimando e fui ficando perdida em questão de conteúdo Eu amo postar vlog, amo gravar vlog e amo muito gravar vídeo de reforma Só que eu fiquei muito perdida, eu não sabia mais o que fazer, sabe? Tipo, de reforma, eu ficava, cara, o que mais eu vou fazer aqui? Ou vlog também, eu falava, o que eu vou mostrar pro pessoal? Achava que o meu conteúdo já tava ficando maçante, chato Porque as visualizações começaram a cair E aí eu comecei a pensar, pô, o pessoal não tá gostando mais dos meus vídeos Tá ficando enjoado, enjoativo, o pessoal tá parando de assistir E aí eu fui me desanimando, fui colocando isso na minha cabeça E fui falhando, 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 falhando Até o ponto que eu parei de postar Eu nem sei há quanto tempo eu tô sem postar aqui no canal Mas eu amo, eu amo muito, muito, muito mesmo, gente Eu acho que vocês sabem disso porque se eu não gostasse do que eu faço aqui Eu já tinha desistido há muito tempo Mas eu não desisti, porque eu gosto muito de gravar aqui pro canal Sério, gente, eu amo, não tem explicação, eu gosto muito Eu pensei, dessa vez, realmente eu pensei muito em desistir Eu tava certa de que eu iria parar de gravar pro canal Mas toda vez que eu pensava, isso me doía tanto Mesmo me doía de uma forma assim, sabe? Cara, eu não quero Eu não quero desistir, sabe? Mesmo que as visualizações caiam Mesmo que eu não receba Mesmo... Ai, gente, eu gosto Eu gosto muito mesmo Principalmente de reforma e vlog E aí, mais uma vez, estou aqui Depois de muito pensar, de muito planejar Já escrevi algumas metas, alguns objetivos de conteúdo que eu queria postar aqui no canal E eu queria voltar como uma fase de teste Sem expectativas, assim, de visualizações, de canal crescer Sabe? Tranquila Voltar com os conteúdos de reforma Que eu gosto muito E vlogs E aí, eu já tô com uma lista de coisas que eu quero dar umas mudadas aqui em casa Eu quero reformar o banheiro Assim, a minha principal reforma vai ser o banheiro No momento Que eu tô muito animada Tô pesquisando várias inspirações pra poder mudar o banheiro Que eu acho que foi a única parte que eu ainda não reformei aqui em casa Depois que a gente veio se mudar pra cá Porque foi a parte que a gente mais mudou O banheiro já tá tudo com piso e tal, bonitinho Mas ele não tá do jeito que eu gosto mais Então eu vou dar uma mudada nele E eu quero gravar pra vocês Quero mudar várias coisas aqui em casa E quero voltar a postar aqui pro canal Porque eu sei que vocês gostam Muita gente até hoje fala que se inspira nos meus vídeos pra poder reformar as casas, né? E eu gosto bastante Graças a Deus Tô fazendo terapia Isso tem me ajudado muito Sabe? Eu tô bem melhor Tô aprendendo a colocar as coisas no lugar E isso tá me animando pra voltar pro canal E eu quero que esse segundo semestre de 2023 Seja de bastantes vídeos aqui Não quero me cobrar também de tá postando Sempre eu queria muito postar duas vezes na semana Mas eu acho que não tá ao meu alcance Na questão de editar e postar E criar conteúdo Porque eu fico com medo de começar a postar dois vídeos por semana E depois, tipo, tá, o que eu posto agora? Não tem mais nada pra postar Então eu ainda não sei Eu sei que, um, pra mim é pouco Mas dois, eu não sei se tá ao meu alcance E eu não quero ficar falhando Então eu acho que eu vou começar com um vídeo por semana E de vlogs eu queria muito postar rotinas Coisas que a gente faz, receitas Tô com um forno novo, gente Quem me acompanha desde muito tempo, muito tempo Porque desde que a gente se mudou pra cá Eu não tinha forno Então eu tô há quase 5 anos que a gente mora aqui Se eu não me engano Sem forno E aí eu tô com forno elétrico agora E eu quero fazer muitas receitinhas De bolo, de coisas diferentes Eu gosto muito de cozinhar Então eu quero gravar pra vocês também Se vocês gostarem, fala aqui pra mim também Que é muito bom ter a opinião de vocês E é isso Eu não sei se eu consegui explicar muito bem Essa fase que eu passei Que eu passei Estou numa nova agora Começando a cuidar mais de mim E vou cuidar mais ainda Pretendo voltar a fazer exercícios Academia Que era uma coisa que eu fazia E isso me fazia muito bem Então eu quero voltar a cuidar de mim Cuidar da minha família Pra eu cuidar da minha família Da minha filha No meu trabalho Primeiro eu tenho que cuidar de mim Então é isso Eu vou voltar Pra quem sentiu minha falta Não sei se alguém sentiu Mas eu vou voltar a postar Espero que vocês estejam animados Tantos quanto... Tantos... Tanto quanto eu Porque eu tô com vários projetos aí Espero que eles deem certo E é isso, gente Espero que vocês estejam comigo Nessa... Nesse retorno De novo Tá bom? É isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau